Olá, boa tarde, nós estamos de volta com notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. Eu começo essa edição com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Na Folha de São Paulo, tropas da Rússia tomam maior usina nuclear da Europa na Ucrânia. Planta foi alvo de ataque que gerou um incêndio no início da madrugada. E no valor econômico, o PIB brasileiro cresce 4,6% em 2021. Apenas no quarto trimestre daquele ano, a economia teve expansão de 0,5% em relação aos três meses anteriores. E por fim, o Globo, duas pessoas estão desaparecidas após lancha-se incendiar e afundar em Angra dos Reis. Quatro tripulantes foram resgatados por embarcações particulares que estavam por perto no momento do acidente. Ocorrido na última terça-feira, bombeiros continuam em busca das vítimas. E ainda falando sobre a guerra, olha só, o Conselho de Direitos Humanos da ONU aprovou hoje, em Genebra, por uma maioria esmagadora, uma resolução a favor de uma comissão internacional de inquérito sobre as violações dos direitos humanos e do direito humanitário na Ucrânia após a invasão russa. Após a votação maciça da Assembleia Geral das Nações Unidas no início da semana, exigindo que Moscou encerrasse o conflito, a Rússia sofreu mais uma amarga derrota no Conselho de Direitos Humanos. A resolução foi aprovada por 32 votos a favor, 2 contra e 13 abstenções. Membros da ONU de todas as regiões do mundo se uniram no Conselho para condenar as agressões da Rússia contra a Ucrânia nos termos mais fortes possíveis. A mensagem para Putin foi clara, você está isolado em nível global e o mundo inteiro está contra você. A votação ocorre após o ataque do exército russo à maior usina nuclear da Europa. Um porta-voz da ONU explicou que esta é a primeira vez na história do Conselho de Direitos Humanos que uma resolução diz respeito diretamente à Rússia. A resolução condena as violações e ataques aos direitos humanos na Ucrânia e exige a retirada rápida das tropas russas de todo o território internacionalmente reconhecido da Ucrânia. O texto também pede a criação urgente de uma comissão de investigação internacional independente, o mais alto nível de investigação do Conselho. A invasão russa à Ucrânia vem deixando centenas de soldados mortos dos dois lados. Os ucranianos feridos em combate estão sendo tratados em um pequeno hospital público no oeste de Kiev. As batalhas contra as tropas russas deixaram sequelas, mas alguns já estão ansiosos para voltar ao fronte. Não é nenhum tópico de discussão, nossa moral e nosso estado mental estão absolutamente bem. Estamos esperando para ser curados e prontos para pegarem armas novamente. A equipe médica se esforça para atender não apenas os combatentes, mas também a população civil. Não sei o que vai acontecer a seguir, mas no momento estamos dando conta. Nossa equipe está formada, todos são qualificados, estamos lidando com tudo. Com patologias vasculares e comuns, cirurgias e traumatológicas. Temos capacidade de prestar a assistência necessária. Com pouco mais de uma semana de guerra, cada um desses homens já coleciona memórias que ninguém gostaria de ter. Estávamos localizados perto de bruxa e um comboio inimigo apareceu. Era um grupo, um batalhão técnico. Eles conseguiram abrir caminho e não notamos. Lutamos e matamos a infantaria deles. Então começou o bombardeio com morteiros. Depois disso, tivemos vários soldados feridos que foram evacuados e daí não lembro de nada. Não tenha medo de nós, por favor. Não nos demonize. Não somos nazistas. Não somos racistas. Nossa unidade, o batalhão de Azov, consiste em pessoas diferentes. De nações diferentes, somos todos amigos e amamos nossos aliados. O número de mortos ainda é incerto entre civis e militares. Mas na última quarta-feira, a Rússia admitiu que 498 de seus soldados morreram. E mais de 1.500 ficaram feridos. A Ucrânia afirma ter causado muito mais baixas ao exército russo, mas ainda não divulgou um balanço sobre suas perdas. Enquanto muitos jogadores brasileiros fogem da Ucrânia e chegam ao Brasil, uma jogadora de futebol permanece no país em guerra. Kedma Larissa, de 20 anos, aguarda por ajuda para voltar para casa. Dentro de campo, a valentia é a principal característica dela. Para Kedma, não tem bola perdida. E essa vontade de vencer levou a Piauense de 20 anos longe. Desde o ano passado, ela joga pelo Kriv Baswoman, da Ucrânia, junto com outras duas brasileiras. Mas o sonho de jogar no exterior virou pesadelo com o início da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. O clube de Kedma está sediado em Krivri, que fica entre as principais cidades ucranianas. E bem no meio da região, está sendo mais atacada pelos russos. Kedma conta que nos primeiros dias do conflito, presenciou de perto os bombardeios. A gente ficava num hotel que era do lado de uma base, e de princípio eles tinham falado que ia atacar somente bases, bases aéreas. Ou bases militares. Daí eles pegaram e foram tirar a gente do hotel. E falaram assim, ah, pega o que for necessário e a gente vai sair. No momento em que a gente estava arrumando as coisas para sair, a gente escutou uma explosão. Aí o desespero bateu, todo mundo saiu correndo, porque não sabia o que fazer. A minha reação foi se abaixar, porque eu não sabia de onde é que estavam vindo as explosões. Aí eles gritaram para a gente pegar os documentos rápidos, pegar o que era necessário, o que dava para pegar. Eu sei que no momento em que a gente estava nesse hotel, a gente sentiu quatro explosões. E aí a gente conseguiu sair no ônibus do clube. O desejo da Kedma é voltar o mais rápido possível para o Brasil. O clube dela, inclusive, já fez contato com a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, e também com o governo brasileiro para buscar algumas alternativas. Mas segundo a própria jogadora, o mais seguro neste momento é continuar onde está. Isso porque todas as cidades ao redor já foram atacadas pelo exército russo. E deixar crime agora pode ser ainda mais arriscado para ela e para as outras jogadoras. É para nós, eu e mais duas brasileiras que a gente joga no mesmo time, né? Para nós é muito difícil sair, porque a gente está no centro da Ucrânia. Então, se a gente for para um lado, tem cidades que estão sendo invadidas. Se a gente for para cima, tem Kiev. Para baixo, tem Odessa. E do lado, tem Mikolaiv. Então, a gente está no meio de tudo. Aqui não teve nada, mas nas cidades ao redor, tudo tem. Então, é muito difícil a gente sair, pegar um carro ou pegar um trem, porque como a nossa cidade é pequena, então não tem muito trem. Então, para você, não há alternativa. O mais seguro é ficar aí e esperar. Por enquanto, sim. É o que o clube diz, que por enquanto aqui ainda é seguro, porque eles provavelmente têm um plano B. Eu espero que eles tenham um plano B, de que caso aconteça alguma coisa, eles tenham uma maneira de tirar a gente daqui. E em Teresina, capital do Piauí, a dona Lúcia, mãe da Kedma, aguarda apreensiva pelo retorno da filha. É a única filha que Deus me deu e ela é o meu xodó. Então, ela representa tudo na minha vida, entendeu? É ela. E para passar por esse momento difícil, Kedma revela a mesma valentia que tem dentro de campo. O adversário agora é outro, o medo. Mas a vontade de vencer é a mesma. Uma força que, segundo ela, vem da fé. A nossa cidade aqui, ela não foi atacada. Apesar que aos redores, tudo sim. Então, eu me apego no Sábado 91. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingida. Então, eu penso que é Deus, sabe? Tomando os caminhos, fechando as portas da cidade para que nada venha a acontecer conosco. Nos resta torcer para que essa guerra termine logo e as pessoas parem de sofrer, né? E não temos mais tempo. Essa edição fica por aqui. Mais informações daqui a pouco, às seis e meia da tarde, com Maria Alice Dias. Um ótimo fim de semana para você. Tchau, tchau.